Não aguentamos mais essa situação aqui em Pacaraima. A nossa cidade chegou no limite, estão roubando nossas casas, estão mexendo com nossas mulheres. Ontem à noite atacaram quatro venezuelanos, uma família de comerciantes do seu Raimundo. Afundaram a cabeça dele e quase mataram ele, tanto que bateram nele. Amordaçaram a esposa dele e a família dele completa. A ambulância não tinha na nossa cidade. O exército brasileiro chegou a levar eles, já que tem três viaturas de ambulância que o exército brasileiro negaram, dizendo que ele não é venezolano, então não tinha condição de levar, porque é brasileiro. Nós não aguentamos mais, nós estamos fazendo esse protesto. Não aguentamos mais esses pilantos aqui nas ruas nos roubando, nos assaltando, pintando o set conosco. Pacaraima resiste, estamos aqui o povo unindo. Aqui é um momento muito triste. O brasileiro, o senhor de muitos anos aqui de Pacaraima, foi atacado por venezuelanos e o exército se recusou a disponibilizar a ambulância. Essa que é a realidade. O venezuelano lá em cima do morro, atacando o povo brasileiro, jogando pedra lá de cima, contra a nossa população aqui em Pacaraima. E a população está subindo o morro contra eles também. Vocês podem ver aqui, estão atirando, estão fazendo o povo venezuelano contra nós. A guerra começou em Pacaraima. Foi atacado, nesse momento ali, na fronteira. Estou atacando os brasileiros venezuelanos. Olha aqui, querido. Mais um pai, mais um. Vem pra cá, vem pra cá, pessoal. Para trás, para trás. Olha aí. Cuidado. Ei! Derruba. Brasil! A população veio até a parte de imigração aqui na fronteira e o exército está segurando até que os venezuelanos todos saiam da imigração. Todos indo para o seu país, todos sendo expulsos. Cara, muito triste isso, mas o Brasil tem que reagir, a população está caramba, mas está fazendo uma coisa boa, está fazendo uma coisa certa. Tem que se assinar e os caras do exército irão apanhar ali. Mas vamos lá, Brasil. Esse aqui é o Brasil que nós queremos, tirem todos.